Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. O processo é que você ressar, só que você estiver saving, se não vá ver everybody. Se você estiver grogando, se tiver a vontade que você blev garantia a vida. Então, você não tem que fazer isso. E aí, o que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? Ok. comments. ... . . . . . . E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 a gente conhece como se ele decidiu fazer o governo de a segurança para a segurança ele tá listo que ele fez o governo de a segurança de segurança Então, o que aconteceu? 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 O que aconteceu? Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, o que aconteceu? 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 Então, vamos lá, vamos lá. já temos que fazer ingra o médico e temos que fazer a alimentação de proteín 번 Gegu O que é isso? Se não, senhor Okay, se every second time seguinte Muito bem é o 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